A responsabilidade da primeira cobrança. É gol! Bola pro fundo do gol! De cavadinha! E aí é gol! Que perigo! Mostrou muita frieza na cobrança, Vilani. A bola tá lá dentro e é isso que importa. Defendeu a goleira! De cavadinha! Na catega! Pura frieza, pura categoria, Caio. Arriscou, mas acabou se dando bem. Se erra, o estádio cai na cabeça dela, Vilani. Gol! Foi lá, cobrou e fez! Defendeu! Importantíssima defesa na batida do pênalti. Atenção! Se fizer, garante... Bateu! Acabou! Pra encerrar a disputa por pênalti, Caio. Que grande vitória, Vilani! Dei! E aí E aí E aí E aí